Bom dia Sussa! Beleza? Chegamos aqui no pesqueiro No buraco é Quara, Manaus, Amazonas, Brasil Já veio o André ali, mas o Edgar Cavalho Vai pegar o barco E descer pro outro lado atrás do gigante Gigante pela própria natureza Muito chibata no lugar desse Tá pesado André? Não Cagamos Não, tá pesado não Pau no gato meu filho, bora lá E aí galera, uma casa no lugar desse aqui Que é um bairro, um bairro de Manaus É meio afastado de Manaus Mas é um bairro Muito massa aqui A gente vai pro outro lado Pegar outra gaia lá E se embora Pau no gato Certo? Já volto aí com a imagem do rio Imagens inéditas Incríveis Pau no gato 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O passarinho aqui dentro da casa da senhora, viu? Eita, olha aí, a vista aí, vista por rio, rio grande, tudo aqui é dela, olha a senhora Onde a gente tá aqui, aí é uma igreja Onde a gente tá aqui, aí é uma igreja Onde a gente tá aqui, aí é uma igreja Onde a gente tá aqui, aí é uma igreja Eita, olha aí Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Não deu muito peixe porque tá muito cheio o rio, tem que esperar Olha aí, setembro vai ter a pescaria melhor aí Olha aí, olha aí, que ele te pega aí, ó Tá vendo aí a piranha? Piranha, esse é que eu crio, crio a piranha, velho Olha a piranha, olha a piranha, olha a piranha Pega eles piranha, pega eles piranha Olha a piranha, olha a piranha, olha a piranha Olha a piranha, as duas tá ali Só nadando E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dê um joinha aí, compartilha o vídeo E é nosso Certo? Elas comem peixe, comem carne Tá ali o pedaço de comida delas ali, ó Eu boto no arame No aramezinho aqui, ó Ela vai pra lá, ó Ela mexe lá Eles comem uma boa parte e já deixa pra nós Eles não comem tudo, sempre não comem tudo Só comem um pedaço Carne, essas coisas, dou pra elas Eu creio pra mim que essa aqui é uma fêmea E a outra é um macho Eu creio, né? O bodó Os bodóres E a dali, ela é meia tímida Essa daqui bate nela Diz que ela me machuca Acho que ela tá machucada Ela vai sarar Certo? Acabou o resumo Na próxima semana aí Bora ver se vai rolar alguma coisa aí Certo? Fique com Deus E a pomba do divino Corta a papira Agora E a pomba do divino A pomba do divino That shit crack That shit crack That shit crack That shit That shit That shit crack